Olá pessoal, tudo bem? Bacana? Então pessoal, esse vídeo aí é só para explicar para vocês como que eu tenho feito no touchê, no meu motorhome o isolamento, tanto para a água quanto para a poeira também, tá? Então em todos os lugares que tem nele, eu mostrei um vídeo aí só de um pedaço do sofá mas eu tenho feito ele inteirinho, desde o quarto dos guarda-roupa, dos armários, de todos os lugares, das janelas, tudo eu uso esse esquema aí que vocês vão ver agora aí como é que é feito nas quinas, nos possíveis lugares que possa entrar um vento uma poeira, alguma coisa. Então o teste foi no Iapoque nós fomos ao Iapoque, tinha assim, tinha poeira, mas não tinha muita, na volta estava bem seco muita poeira mesmo, muito seco, aquele pozinho então aí foi bom que foi um teste e aí eu aproveitei, nós chegamos aqui em Santarém eu fui no Iapoque, voltei a Macapá, como eu postei vários vídeos aí se vocês quiserem ver dos embarques, dos desembarques, durante a viagem, tudo bem tenso o negócio, mas está valendo quem quer rodar o Brasilzão é desse jeito aí então esse vídeo aí que eu fiz só para vocês terem uma ideia de como eu fiz o isolamento da esquina, tudo dele porque antes eu mostrei para vocês lá eu fiz um pedaço daquela borragem, aquele plástico que não sei o nome, mas chama Paviflex que era antigamente colado com cola de sapateiro cola de contato, mas não ficou 100% então em alguns lugares como entrou poeira aí dessa vez resolvi fazer eu já tinha feito em vários lugares e fiz mais assim assistam aí que vocês vão gostar beleza? Oi pessoal, boa tarde vocês que sempre pedem dicas aí e ultimamente tem postado bastante minhas viagens mas nós chegamos aqui em Santarém e agora eu resolvi parar aqui porque na viagem entrou poeira em alguns lugares no motorhome em alguns armários e aí a gente precisava fazer até porque a gente não fazia uma faxina geral e resolvemos fazer uma faxina então antes aqui ó é embaixo da cama do sofá antes eu isolava com isso aqui ó era esse esse plástico aí tipo Paviflex era colado com cola de contato né que famosa cola de sapateiro e eu colava naqueles cantinhos lá tudo ó e aí eu resolvi o que aconteceu com o tempo em alguns lugares ele passa a poeira igual aqui ó ele descolou e entrou um pouquinho de pó em algum outro lugar vou ver se acho aqui pra vocês mostrar então pouco lugar mas teve lugar que entrou muito e teve lugar que entrou pouco pó né então eu resolvi já que tava aqui aqui ó achei outro aqui ó com sintoma da poeira tá vendo ó aqui ó então esse aqui descolou nesse pedaço e entrou poeira aquela poeira que é um pozinho vermelho então aproveitei que antes era isolado lá na esquina com a parede lá ó e aí tô passando o PU em tudo tá então como é que eu faço eu pego o PU aqui ó na pistola na pistola e aplico ali ó onde era isolado ó tudo nas esquinas ó aqui no chão embaixo lá tudo 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 aonde tem uma possível é entrada de de poeira de alguma coisa eu tô isolando haja visto que o Tuchê é um carro bem antigo tá pessoal é um carro bem antigo então isso aí é por pouco que entrou poeira é mas entrou mas aí em relação de outros motorhomes aí eu tô muito satisfeito com ele porque apesar de tudo é que tem entrada mas ainda entrou pouca poeira não caiu pode dizer que não caiu nem um parafuso na estrada por Iapoque caiu um parafusinho desses assim ó ó desses tentar mostrar aqui ó desses aqui ó um só tá então eu acho que tá até bom né tá bem firme e o que eu fiz aqui ó aqui também ó dentro dos armários ó então ali ó onde é a entrada das mangueiras do do climatizador também andou passando um pouquinho de pó aí eu fui lá e isolei tudo isolei ali embaixo aqui já era isolado ó mas resolvi isolar bem e naquele outro canto ali ó nesse lugar aqui tem uma emenda e aqui também não tava com PU e aí também entrou poeira aí resolvi tirar e eliminar essa poeira toda aí tá por isso e aí tô aí ó a bagunça tá bem legal mostrar aqui um pouco pra vocês verem ó a bagunça tá bem legal tive que tirar todos os estofados tirar a mesa daqui ó tirar tudo que tem dentro do armário né tudo que tem dentro do armário e e aí refazer tudo isso aí então a bagunça ficou bom usando de vez em quando a fita crepe o aspirador de pó e assim por diante então ficou bem bagunçado mas precisa às vezes de bagunçar pra poder deixar arrumadinho então eu creio que é hoje é domingo daqui mais um dia ou dois eu termino tudo e aí vamos só curtir vamos pra halter do chão e toda a região aí tá então é isso que eu faço aqui ó pego a a pistola vou tentar mostrar pra vocês aqui ó pego a pistola aqui ó ó e vou ali e vou aplicando ó e vou aplicando e depois passo o dedo se quiser que fica bem lisinho depois de pronto é demora uns coisa de uns 10 minutos no máximo isso vai depender da marca do PU do tipo do PU aí o que que faz aí passa o dedo né agora daqui a pouco e aí daqui mais uns 15 minutos mais ou menos é molha bem com com detergente detergente líquido de casa de de lavar a panela né molha bem o dedo com detergente e passa por cima só pra ficar lisinho então é isso aí que nós estamos fazendo isolando ó aonde entra ali também ó ali passar também tô tô pondo aqui mas é porque tô com uma mão filmando e a outra mostrando aí pra vocês mas depois para terminar a filmagem eu acabo de fazer o acabamentinho mas na realidade é só pra mostrar aí pra vocês como é que é o como é que eu tô fazendo esse isolamento então dentro do armário tudo ó aqui também ó mostrar aqui também ó então vou aplicando e aí eu venho passo o dedo ali pra dar o acabamentinho e depois se quiser que fica bem lisinho passa detergente esse detergente lavar a panela mesmo aí e fica bom é igual esse buraco aqui ó do fio ó aonde passou um fio esse aí ó ficou pequenininho então com esse buraco pequeno acabou também passando um pouquinho de poeira aí tirei ele aqui que tava caindo meu óculos e aí ó então aqui mostrando de novo se tiver um buraquinho lá pra baixo ele vai passar passar a poeira né então é isso aí só pra mostrar aí pra vocês como é que a gente faz é muito difícil de achar aqui PU 40 não achei mas achei o PU nem vi que que se é o 30 ou o 40 mas eu achei ele muito bom essa marca aí também da Orbe e o acabamento bom ele já é um brilhosinho então achei bom e é isso aí pessoal hoje a dica foi essa aí até mais pra vocês olha pra terminar fica assim ó ó lacrou ali lacrou lá essa aqui é onde passa pra baixo da pia pode ser que da pia passa alguma coisa pra cá então lacra aqui também e perfeito ali embaixo também tinha aquele colado tá feito ali também nisso aqui também ó nessa chapa aí que eu tirei aqui lá tá lacrado também e aí Obrigado.